Me conta uma coisa, os peitos, me conta a história dos seios, assim, eu vou sentar aqui do lado pra ver, né? Vamos entender a história dos seios, que eles são, quantos que tem aqui? Vocês entendem de peito? Acho que mais ou menos, mais de 500. Aí dá 5 baldes de 100. Ela vai ser médica, cirurgia plástica, você deve entender mais, Laysa. 850? Cada lado? Aqui e aqui? Não, 900, 900. Nossa, graças a Deus. Você colocaria... Eu tenho. Não, mas você colocaria desse tamanho alguém que te pedisse? Como médica? Eu acho exagero, eu acho. Você não acha exagero? Eu vou te perguntar agora só... Antes também eu concordo com ela. Você é magrinha, toda fininha. Antes, mas tem aquele ditado, eu também falava como você. Deixa eu perguntar, começou desse tamanho ou você foi aumentando? Não, eu queria mesmo botar logo mil grama, mil grama, pra esquecer meu ex-marido. Mil grama é assim, normal, em matemática, mil grama? Como? Fala mil grama mesmo? Grama. Porque a gente tem uma professora de matemática. O meu tem 900, 900. Por causa das minhas filhas, pra não ficar tão assim pra elas, que elas são bem patricinhas, sabe? Como você, como ela. Então elas são da Igreja Universal também, a Monique e Júlia. Eu respeitei, graças a Deus, a elas, que eu gosto mesmo. Tipo Titi Olina, a Dolly Basta, que é a rainha do pornô da Alemanha. Eu queria mesmo, igual as americanas e aqui, como eu, e era bem magria, mas... Inês, Inês, você sabe, o teu vídeo foi um fenômeno tão grande, que eu acho que o Brasil inteiro, como é o primeiro programa que você tá participando, o Super Pop, o Brasil inteiro quer saber sobre você. Então acho que você tem que aproveitar hoje e falar tudo. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você esperava essa repercussão, por exemplo, quando você postou o vídeo, enfim, você esperava que tudo isso fosse acontecer? Ó, em nome de Jesus, trabalhei no Sargentelli, quando tinha 22 anos, comecei no Imaitá, graças a Deus, em Botafogo, porque, não sei se a Luciana conhece ele, o Jota Brito, do clube municipal, comendador do clube municipal, possível que não, ele faleceu, ficou amigo do Sargentelli, você conheceu o Sargentelli do Oba-Oba? Ninguém nunca ouviu falar? Não, o Sargentelli, claro. Não sei quem é, não conhecia, fala. A Solange Couto trabalhou com ele, a Adele de Fátima também. Você foi mulata? Dele, sim. Então samba. O que você tá esperando? Mas, peraí, peraí, eu quero saber dos peitos aí, eu não sei o samba. Não, eu samba, eu faço tudo sim, mas não muito, mas eu canto muito e danço. As filhas tem quantos anos? Hã? As filhas. A minha primeira filha, a Monique, tive com 18, é igual ela ali, porque o pai é branco, tudo loiro e branco. Alemão não. O pai não é alemão, mas o avô é branco, com o cabelo loiro, do olho azul. Bonita a mistura, então. Elas são lindas, muito quietinhas mesmo. E a Júlia já parece a Beyoncé, porque o pai já é... Quantos anos? Vai olhar pro Cocada. Deixa eu ver. É aquele é o Cocada? Igual ele ali, aquele morenão ali, aquele boy ali. O pai da Júlia é assim. Qual morena? É. Entendi, uma coisa malrita. Cabelo bem enrolado, aí a Júlia parece cabelo um seco. Deixa eu entender. E assim, você é uma figura exótica. Como é que elas aceitam isso? Elas adoram você assim? Elas me amam, porque graças a Deus... Mas você ia na escola assim, toda pá? É, porque se eu, graças a Deus, fui pro Oba-Oba do Sargentelli, com 22 anos, já comecei mesmo. E se eu fui pra lá, porque eu pensei na minha mãe e meu pai, minha mãe com novos filhos, nós às vezes não tinha nada pra comer, então caí na noite e eu não quero falar. Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Não, vamos falar de coisa boa. E glória a Deus, é tão bom a gente ajudar um ao outro. Com certeza. E hoje em dia, graças a Deus, vocês me descobriram na YouTube. Você pode falar uma coisa? Você vai se tornar uma grande representante do povo. Você pode ter certeza disso. Eu também acho. E agora, as emissoras de televisão, a gente tá chegando no carnaval. Aqui é o primeiro programa que ela tá vindo, Ediel Soto, viu? Graças a Deus, obrigada. Graças a Deus. Nós estamos chegando no carnaval. Alguma emissora de TV tem que aproveitar a Inês pra fazer cobertura do carnaval. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Oi, Inês. Graças a Deus. Deixa eu entender. A Laysa já foi lá pro reality show. Por que você queria tanto ir pra esse reality show? Pra onde? Pro BBB. Pra onde, por favor? Porque eu estava com 35 anos. 35 anos, sim. Há seis anos atrás. Ajuda a professora de matemática. Ajuda. Você tá com 41. 35 menos 41. Não, 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 não. Eu tô com 43. Mas há cinco anos atrás, eu penso há cinco anos atrás. Porque é tanto trabalho que a gente trabalha na Alemanha. Temos de tudo, mas é 20 horas por dia trabalho. Ah, onde isso? Na Alemanha, em Munique. Eu não trabalho a 20 horas por dia. Isso você, mas eu sim. Obrigada. Não, com amor. Tô falando, graças a Deus. É igual eu, agora tô assim. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas chega um certo ponto, quando a gente pode, graças a Deus, igual agora você pode. Não, mas aquela hora é setinha. Não trabalhar muito, mas glória a Deus. O que você faz na Alemanha? É a força. E o que você faz na Alemanha? Você também tem força, Marieta. A senhora tem força. Gogó dança, striptease. Você faz striptease? Gogó dança, striptease. Você faz aquele negócio que a gente vai lá, apaga e sobe o negocinho? Já viu? Tudo, mas não quero mais fazer, não. Porque agora eu tenho que cantar bonitinho, jazz e bossa nova. Então eu tenho que, ó, botar força no gogó. E na língua. E na língua. Eu deixo pra quem quiser. E na língua, Ana. Não, se pode dançar, eu vou dançar. E é tudo pro bem, pra plantar o pão. O pão, plantemos o pão de cada dia, eu faço tudo aqui pra nós. É do bem, é melhor do que fazer o mal. Trabalhando que a gente esquece o baixo astral. Laysa, Laysa. É onde? Laysa foi pro BBB. Por que você queria tanto ir? Olha, Luciana, graças a Deus, eu, sabe... Você tá desosqueando o microfone. Eu estava... É isso que eu queria falar há cinco anos, há seis anos atrás. O que interessa é que é verdade, em nome de Jesus. Porque todas as pessoas no Rio de Janeiro estão escutando. E o marido da minha filha, a Monique, ela, sabe... Era pra ela estar aqui, mas hoje ela não está, sabe? É uma boneca. Ela parece o rosto da Ana Rickman. Uma boneca, 24 aninhos. Júlia também, muito linda. Tem 22 anos. Qual é a tua assessora que cuida de você? É a Monique. Que é bonita, eu vi no vídeo. Ela é linda, ela parece o rosto da Ana Rickman. Coloca a foto, por favor. É assim, ela é a minha assessora. A assessora, Monique Karp, bota pra ver. Eu vi num vídeo, eu vi numa pesquisa que eu fiz pela internet. Uma boneca, mas é toda... Ela é bem bonita e super tímida, a menina. Ela é igual a família, amor. Mas na hora do Sambar e Love, que é uma selvagem igual eu. Por isso ela tem um futebol, que é o Bruno. Ô, Renata, velha, seus peitos estão pequenos. Quanto é que você tem aí o negócio? 3,75. É, tá ruim o negócio aí, tá meio murcho. Você chegou a se prostituir na Alemanha, não? Ela é poderosa. Tá bonitinho também. Você se prostituiu na Alemanha? Não. Não, ela é casada. Mas também vou falar, se eu tivesse feito o que você falou, eu vou dizer, sou feliz. Botou o preservativo, se tá precisando, então tá legal. E quando a gente tem o que tem, é melhor sair de lá pra dar lugar pra outro. Deixa eu perguntar o negócio. É melhor nem ter outro. Eu nem desejo isso pra vocês. Mas se for de entrar pra lá, não vou citar o nome, porque eu sei que eu conheço a imprensa, meu ex-marido é um grande homem na Alemanha. Ele, não sei se ele já fez concerto pro Mickey e Diego, meu ex-marido já fez. Eu acho que sim. Ela ama o Mickey. Sim, o Christian, sim, meu ex-marido. Ele é suíço. Louro do olho azul, mas ele é suíço francês. Ele é o diretor, não sei se você conhece, Luciana, da Prozibem, que é a televisão Fensin da Alemanha em München, Prozibem. O diretor de fotografia é o meu ex-marido, Christian K. E eu posso estar tocando o nome dele, que é ele que tá também por trás desses Big Brother e tudo que vocês estão vendo é o nome dele. Vem cá, passou. E ele já vai lançar meu CD agora, glória a Deus. Eu vou só fazer um negócio. Eu tô doida. É durinho. Você botou lá na Alemanha? É porque já tem 11 meses, a terceira vez que eu operei. Já tem 11 meses. Foi aumentando o negócio. É lógico. Eu ia aumentar mais, mas minhas filhas falaram, mãe, poxa mãe, tudo bem, eu sei que a senhora gosta de fazer regime, ficar nesse corpo, mas mãe, o dinheiro não é tudo. Se o dinheiro fosse tudo, mãe. Estaria aí, Michael Jackson tinha morrido, Lady Di, não tinha. Senhora pensa o quê, mãe? Que a gente só quer a senhora pelo dinheiro. Parei. Tem uma outra pessoa que morreu também. Oi? A Whitney Houston. E a... Quem? A... Whitney? Não. Não, Whitney foi de droga, infelizmente, que Deus a tem em bom lugar. E a Amy? E a Amy? Agora de... A Amy. E a... Amy. Mas eu não sei o nome, vocês querem, eu conheço vocês. Ok, eu não sei falar, eu falo assim. Ela tá esperta, ela tá indo ver. E o mouse, mas me ensina. Olha, eu não sei falar o nome dela. Soletrando. Do bis... Nix for Hooked. Não, qual é o nome da Amy Winehouse? Amy Winehouse. Boa. Aê. Ai, não vou nem mais querer falar. Daqui a pouquinho você vai cantar pra... Daqui a pouquinho você vai... Vamos cantar ou não? Daqui a pouquinho? Agora, agora deixa eu falar pra você a perguntinha, um pouquinho só se tem tempo, que você me perguntou pra mim, você me perguntou por que eu quis entrar pro Big Brother, ainda não respondi. Você não responde, manda lá. É, maluquinha assim, mas de amor por vocês, tá? Vamos lá. É, a cachola vem, eu sou componista, esquece, mas não pode esquecer muito. Graças a Deus, vem. É isso aí, graças a Deus. Então, gente, eu fiz o Big Brother, eu não queria fazer, não por nariz em pé. Mas você fez? Eu fiz o primeiro Big Brother de 2009, você falou, porque você quis entrar pro Big Brother. Entendi. Porque eu já comecei... O vídeo, o vídeo. Isso, o vídeo. É, desculpa, por favor, tá bom? Tá, desculpa. Não, mas eu... É 18 anos de alemão, fiz, graças a Deus, 3 anos de piano pra aprender a nota, larguei a droga toda 16 anos atrás. Então, pra fazer o mal, desculpa de falar. Qualquer um consegue ser um... Desculpa dar a expressão, quando tem coração, e às vezes a cabeça tá louca, às vezes tem coração, mas tá a cabeça, assim, só Deus pra nos ajudar, porque errar é humano, permanecer no erro fica errado. Então, às vezes, é difícil a gente saber o que a gente quer. Também falta a idade, sabe quando a gente tem 20, 18, só vem balá, balá. E quando a gente descobre que quer, vem a idade, aí já ferrou tudo também, né? Não, porque quando a gente tá com 18, 19, 20, igual minhas filhas 24, que glória a Deus nunca conhecer a droga, de repente também é pelo... Mas e o Big Brother? O amor que eu tenho por elas também fez que elas não precisassem sair pela rua fora igual eu precisei. E o reality? E o reality? E o reality, o BBB, por que você queria ir? Não, eu não queria ir pra eles, nunca queria ir pro Big Brother. Você fez cinco vídeos? Mas eu nunca quis ir pra lá, porque meu ex-marido, ele é produtor de música, de cantora. E ele fez muito cinema, por isso eu tô falando, talvez, eu tenho que perguntar ao Cris. Cris, você conhece a Romy Schneider? Romy Schneider. Conheço. Meu ex-marido fez muito cinema com ela. Se quiserem, eu trago a foto, ele manda pra mim pela SEDEC, chega em quantos dias você mandar. E ele também fez muito... Pela internet ele pode mandar, é mais fácil. Conheci muito o concerto pro Bob Marley. E montrou, e montrou. Mas fazia o BBB. Então, é por isso que eu antes não queria participar do BBB, porque eu falei, poxa Cris... Você fez cinco vídeos. Então, mas eu falei, Cris, eu não preciso de fazer o... Eu nem perguntei se eu não precisava, porque eu tava com fé que ele ia me botar na televisão. Mas a família viu, poxa, já tem dez anos que a senhora tenta o Big Brother e não consegue. Aí a irmã do meu gerro, Bruno, falou pra mim, poxa, dona Tânia, que a Inês Tânia é meu nome, de cantora é Inês Brasil e de casada é Inês Carpe francês. Ela falou, Inês, ô Tânia, falei, o que que é? Por que a senhora não vai se inscrever pro Big Brother? Eu fiz assim pra ela, eu não preciso disso. Ela falou, por que você não precisa? Eu falei, porque graças a Deus eu sou cantora na Alemanha, eu tô pelas discotecas, mas meu marido vai botar eu na música. Aí, naquilo, houve a separação, aquelas coisas todas, aí veio, meu Deus do céu. Você sabe, quando a gente se separa a vez de um grande homem, não é mole pra nós sozinha. Mas Deus é maior, se a gente estendeu, não nascemos com homem também. A gente vai em frente, não é? Porque Deus é o poder. Como o homem também não nasceu com a mulher, ninguém deve morrer por ninguém. Mas vamos ter fé em Deus e trabalhar sem parar, mas trabalhar limpo. E você ainda tem esperança de ir pro reality? Pro Big Brother. Olha, em nome de Jesus, se é tudo de bom, mesmo se eu não precisar. Mas um dinheiro de cá, um dinheiro de lá. Principalmente pra tirar os cracudos da rua. Um ajudar o outro, eu entro pra tudo. Mesmo tendo, mas tendo, tendo pra dar tudo pra ajudar vocês e todos nós. Agora não falou uma coisa. Então daqui a pouco a gente conversa mais com ela, a Lays amou, quem sabe ela não entra, não é isso? Pois é. Eu só queria saber, Lucia, ela tá namorando, você tá solteira. Não, não, acaba depois, ela vai falar mais. Desculpa, Luciana. Eu tenho que responder um pouquinho. Eu entrei também, eu falo rapidinho, porque eu também sou igual uma tagarela. Eu falei, eu entrei pro Big Brother, eu quis fazer o Big Brother porque a irmã do marido da minha filha falou, entra. E depois eu comecei. Pedro, Pedro Bial, por favor. A moça quer, ela fez o apelo pra você. Boninho. Obrigado, graças a Deus. Boninho, aproveita. Boninho, olha só, fala pro Boninho, fala que você quer muito ir. É isso. Boninho, assiste. Apesar. O Boço Maia também, que é meu amigo, gosta de assistir o Super Pop. Um beijo pra você. Caio da Fazenda. Então, vai lá. Galera da Fazenda, da Record. Todo mundo Fazenda, o pessoal da... Então, daqui a pouco vai todo mundo ver você cantando. Apesar de ser selvagem desse jeito, desculpa. Fecha a pé, fecha a pé. Não, eu não tô de saia. Marielisa, assiste, Marielisa. O Sabino, ele tá aqui. É o produtor daqui do concerto que eu fiz. Ele não deixou botar vestido. Quem? O Sabino, que é um dos produtores daqui da música. Minha filha é assessora no Rio. O Rafael? E o Rafael Sabino. O Rafael, pra você cuidar, dá, Rafael? O Rafael Sabino. Entendi, tá bom. Agora, ele não deixou botar vestido pra não ficar assim. Porque eu posso fazer assim, mas... E não uso calcinha, né? Cabelo aqui. Só quando tá naqueles dias. Amor, leva lá no Mega Senha. Tem que respeitar as crianças, sim. Eu ficava tirando a blusa, eu não vou tirar por causa do respeito das crianças. O cabelo é seu? Não tira. Não, ele é colocado, graças a Deus. Mas tá na minha cabeça. Mas e o namoro? Você tá solteira ou tá namorando? Ok, eu tenho mais uma atração. E se você tá solteira, vai casar? É hoje, bem. Hoje vai. Tudo você na TV. Hoje vai, calma. Precisa responder? Graças a Deus, eu tenho mais alguém pra vir agora. Tem que responder? Eu tô... Eu tô... Segura, segura, gente. Graças a Deus. Eu não vou mentir. Eu estou com muitos homens fazendo sexo de amor. O que é isso? Mas sabe quem são? São meus públicos, vocês todos, sim. Em nome de Jesus. Já tô desbociada há oito anos.